E viveiro do próprio negócio pode utilizar o Guia do Empreendedorismo, viu, do SEBRAE como orientação. Para 2024, o relatório aponta que a gastronomia voltada para comida saudável é uma das principais apostas para 2024. Em Três Lagoas, isso tem sido notado. A reportagem é do Emerson William. O Diógenes decidiu investir no ramo da gastronomia neste ano de 2024. Ele abriu o próprio restaurante há mais de dois meses e serve comidas baseadas em uma culinária saudável por um preço acessível aqui em Três Lagoas. O empreendimento deu certo e ele já está prestes a abrir uma lanchonete no próximo mês. Para se sair tão bem, ele explica o motivo. Bom, primeiro acompanhando a tendência dos mercados, tanto nacional quanto mundial, que a gastronomia, junto com a estética, com a beleza, é o que mais cresce. E aí vem aquele paradigma, eu consigo, se eu tenho uma moto, um carro, eu estou apertado, alguma coisa, eu consigo ir a pé, eu deixo o carro parado. Mas a alimentação, as pessoas não ficam sem o almoço, sem o jantar e sem o café da manhã. Diógenes nem sempre foi do ramo gastronômico. Ele já foi servidor público, atuou na indústria, mas viu na cozinha uma forma de ganhar a vida. E ele teve que estudar e aprender a como conquistar os clientes para fomentar o próprio negócio. Aqui todas as sextas nós temos o nosso festival do Parmediana. O nosso molho é tomate, a redução de tomate e manjericão. E aí um tempero final é um alho, pimenta do reino e sal bem leve. Então assim, no uso, codimento, nossa cozinha é só alho e sal. Então a gente trouxe aquela cozinha afetiva, aquela coisa de comida de casa, comida de vó. Três Lagoas é uma cidade pujante, nós temos muitos cidadãos aqui de Três Lagoas, mas muitas pessoas de fora. Que no domingo, eu não abro domingo, mas assim, aquela macarronada de domingo, você encontra aqui com a gente. Poxa, aquele bife acebolado que minha mãe fazia, eu estou longe, você encontra aqui com a gente. Então é comida de qualidade com aquela gostinha de casa. Esse é o nosso tempero. O tempero aqui é amor. O exemplo do Diógenes tem sido seguido por muitos empreendedores de Três Lagoas, que estão apostando na gastronomia como uma fonte de renda. Em um ano, aqui em Três Lagoas, foram abertos 359 estabelecimentos gastronômicos, segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes da Costa Leste, a Abrazel. O setor é um dos mais importantes para a economia e emprega cerca de 6.500 pessoas na cidade. Para o presidente da Abrazel, Marcos Gomes Jr., Três Lagoas tem potencial para ser referência em gastronomia na região, o que vale a pena apostar no ramo. Principalmente, a gente teve esse crescimento dentro do setor porque as pessoas olharam como uma alternativa de, às vezes, fazer em casa. Nem todas as empresas da gastronomia são em grandes empresas. A maioria é constituída por quatro pessoas dentro da empresa, que geralmente é a própria família. Então, é um setor que no Brasil inteiro é o que mais emprega, porque a gente não tem tanto equipamento. Então, é um serviço muito artesanal que depende muito de mão de obra. Então, é uma mão de obra que não precisa ser extremamente qualificada, você consegue treinar ela. Aqui a gente tem restaurantes extremamente profissionais. Esse setor não é fácil, tá? Esse setor, para quem está escutando e às vezes quer empreender, você precisa se profissionalizar. É fácil você entrar para produzir, mas não é fácil de você tocar e ter sucesso. Tem uma grande diferença aí. Por isso que a gente da Abrazel, a gente tenta profissionalizar todo mundo, com a nossa cozinha que a gente tem ali no shopping. E a gente vem tentando mostrar para as pessoas que não é um espaço para amadores. Se você quer crescer dentro do setor da gastronomia, você tem que se profissionalizar e muito. Nos dias 26 e 27 de agosto, a Abrazel estará realizando visitas técnicas nos restaurantes da cidade para auxiliar os empresários. Neste ano, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, lançou um guia que orienta sobre os melhores negócios para se empreender no momento. E sim, a gastronomia é a que mais tem dado retorno. Mas não só a gastronomia comum, e sim a que proporciona uma comida de qualidade e saudável, como a que o Diógenes tem feito. Ele contou com a ajuda do SEBRAE, que orienta os empreendedores a como gerirem bem o negócio e se destacarem na área, como explica a analista técnica Ana Flávia Reis. Bom, quem deseja abrir um negócio precisa começar pelo planejamento. Então, não tem como a gente começar, como se diz, com a cara e com a coragem. A gente precisa fazer um planejamento, estudar o cliente, quem que eu vou atender, para quem que eu vou vender, qual que é a necessidade, qual que é a expectativa desse cliente que eu vou atender. Também devo pensar no meu fornecedor, de quem que eu vou comprar, adquirir os meus insumos, para que eu possa fornecer um produto de qualidade. Pensar na minha concorrência, pensar nos meus parceiros. Tudo isso está dentro do plano de negócio que o SEBRAE pode fazer essa orientação aí, que a gente pode auxiliar esse empreendedor que deseja abrir esse negócio. Ela também destaca que o empreendedor precisa conhecer o cliente. Porque as pessoas buscam alimentação saudável por várias questões. Por exemplo, existem as pessoas veganas, que optou por uma qualidade de vida diferente, optou por ser vegano. O fato de ser vegano não é só referente à alimentação, mas um estilo de vida também. Pessoas que são vegetarianas, outras que têm restrição alimentar, outras que buscam a questão estética. Então, cada cliente tem uma expectativa diferente. E para o empreendedor que deseja investir nesse negócio, é importante que ele saiba disso.